Nossa pauta aqui, meu caro Paulinha, pra falar de cultura mais uma vez, e dia 13 de julho é o dia mundial do rock. O que acontecia num 13 de julho? E essa é a nossa pauta de agora, meu caro Paulo Bogler. Isso, Moacir, mais do que a música em si, a gente vai bater um papo aqui sobre o comportamento desse... Tudo que tá envolvido, tudo que enreda, né, esse tal de rock'n'roll, como já cantou a Rita Lee, né. Pra isso a gente vai receber, já recebe, já estão aqui conosco, a Lia Vieira, que é vocalista da banda Ride Hills, e também a Carol Ramude, roqueira raiz, e foi apresentadora do programa Rock Generation, que foi ao ar de 2018 e 2019, lá pela Rádio Itaipu FM. Todo mundo que curte rock com certeza sintonizou lá no programa que a Carol apresentava naquela época. Meninas, meninas no rock, o que é esse tal de rock'n'roll? Fala aí pra gente, Lia. O que isso significa na sua vida? Não musicalmente, mas como pessoa, como atitude, como visão de mundo mesmo. Bom dia pra todo mundo aí, pessoal também que tá escutando a gente, pessoal que tá aqui com a gente também. Oi, Carol. Bom, pra mim, particularmente, significa tudo, boa parte da minha vida, boa parte da minha essência, do que eu sou, do que eu me tornei, do que eu gosto. Eu acho que o rock, ele bate de frente, faz a gente se questionar, faz a gente questionar o que tá acontecendo, faz a gente se questionar, assim, de uma maneira bem filosófica e bem subjetiva, acho que seria isso. E aí, Carol, e pra você, como que é esse caso sério com o tal do rock'n'roll? Então, eu acho que o rock'n'roll, ele, na verdade, foi o contrário, assim, né, de dentro pra fora, de fora pra dentro. A partir do momento que você escuta e se identifica com aquilo, porque tua raiz te ensinou que aquilo ali é legal, né, o que teus pais ouviam, o que teus pais faziam. E a partir do momento que entra esse bichinho no nosso corpo, parece que dali pra frente, tudo a gente começa a fazer regrado no rock'n'roll, né, as coisas que você faz, as coisas que você curte, você curte andar de moto, né, eu curto andar de moto, aí você curte cerveja artesanal, aí você vai ganhando tua vida de acordo com aquela música que um dia você ouviu. E dali pra frente, você desenrola vários estilos e várias coisas legais. E ser mulher nesse espaço é difícil? Como é que foi romper essas barreiras aí, como é hoje, como é atualmente? Ser mulher em qualquer cenário é mais difícil que pra homem, né? Ainda mais num cenário que tem tanta energia como rock'n'roll, parece que a gente tem sempre que tá provando que é suficiente ou que sabe sobre aquilo. A gente sempre tá sendo testada. E o rock não é diferente, não. Devia ser mais cabeça aberta até, né? Concordo, Alia? Concordo também. Principalmente quando a gente escuta, né, a gente que, o pessoal que tá nos palcos, as mulheres que, né, fazem o som ali, é, ah, toca tão bem quanto o cara, tal. Tipo assim, não, cara, esse tipo de comparação machista, assim, a gente dispensa, descarta. Sabe, aquele elogio velado, sabe? E nas bandas onde você já, as bandas que você integrou também tem esse, essa pegada? Ou a galera é mais, já, cabeça mais avançada? É, então, já teve. Hoje em dia, não. As bandas que eu participo, né, que é a High Rios e a Bender do som próprio, a gente se dá super bem. Na High Rios eu tenho a Bruna, que toca comigo, ela toca guitarra, a gente se dá super bem, minha irmãzona. Tem o Júnior na bateria também. Nunca a gente teve esse tipo de conflito, de problema, de qualquer tipo de preconceito, né, ou achar que um é melhor do que o outro, nada disso. Legal. Galera, e um assunto que hoje divide muito e causa, inclusive, uma certa divisão nacional, vamos dizer assim, que não é o futebol, é a política, né? Sim. Então vamos deixar pra vocês responderem, vocês que são, pum, diretamente no meio, que conversam com a galera, que recebem toda essa, tem essa interação aí com a galera. Combina ser roqueiro e ser conservador? Cara, combina assim, porque o cara pode ser o que ele quiser, e o rock sempre vai ser sobre isso, as pessoas serem o que elas são. O que não pode é você ser um conservador que fica ditando regra pros outros. Isso não combina com rock and roll, nem com nada de bom. Então ser roqueiro e conservador tá tudo bem, desde que você viva a tua vida do jeito que você quer, e não queira ficar impondo pros outros o teu jeito de ser. Porque o rock sempre foi um movimento, entre aspas, subversivo, né? Sempre foi pra quebrar paradigmas. E extremamente político. Então quando você vê um roqueiro conservador, no mínimo causa estranheza, né? É estranho pensar que alguém conservador se identifica com o rock and roll, mas o rock and roll é, acima de tudo, sobre liberdade. E se o cara se sente livre sendo aquilo, o problema é inteiro dele. Exatamente. E eu acho que o rock and roll é sobre isso. Esse espaço democrático, né? Sim. Mas isso também um pouco, hoje você percebe, de bandas que estão meio que eliminando as outras por essa questão política, ou você não vê isso? Eu vejo muita gente boicotando, banda que se vê a favor de certos políticos e tal, né? Eu vejo que tá rolando esse boicote, eu acho até bem legal, porque isso pra mim é consciência política. Exatamente. E na questão do rock and roll, vamos falar o seguinte, você não acha que às vezes, eu gosto muito de rock, sou roqueiro, o próprio rock ele é autofagista, porque você tem bandas e bandas, aí teve aquele movimento dos anos 80, quem era titãs não gostava da Legião Urbana, porque Legião Urbana não era rock, quem não gostava do RPM, porque o RPM era uma banda pop, e isso fez com que o rock também fosse aos poucos saindo da mídia por essas discussões todas? Você percebe isso, né? Na verdade, eu acho que o que faz o rock sair da mídia é o mercado, então a partir do momento que o rock parou de vender tanto quanto música pop, parou de se investir tanto nisso. Mas a verdade é que tem sempre muita banda nascendo, acontecendo, independente de ter gravadora ou grandes nomes por trás de tudo isso, o rock vai perdurar pra sempre. E esse cenário aqui de Foz do Iguaçu, Lê, você percebe isso também? Que as bandas que estão mais despontadas, claro que agora é momento de pandemia, você não tem mais tanta apresentação quanto outrora, mas você percebe isso, que algumas bandas aparecem mais do que outras, fecha esse mercado pra vocês? Não, eu assim, não falando nem a nível de Foz do Iguaçu, mas assim, de um modo geral, que a gente vê na grande mídia é que o que que domina, né? É o sertanejo. O sertanejo é altamente patrocinado pelo agronegócio. Então, assim, o front do momento é o sertanejo, né? E a gente pode pegar ali um pouco do funk também, né? Mas, digamos assim, é a vez desses caras agora, né? A gente já teve nos anos 80 esse foco para o rock, né? Eu acredito até que o rock de hoje, o rock que tá sendo feito, é aquele que não tá nas grandes gravadoras, não é essas grandes bandas patrocinadas por grandes gravadoras, sabe? E eu acho que o público, em geral, tem que deixar, tem que perder aquele costume antigo de procurar música e banda em programas de TV, ou até mesmo na rádio, que muitas vezes patrocina as grandes bandas. As bandas de hoje, as bandas de rock que estão fazendo um som massa, você vai encontrar na internet, você tem que se mexer, você tem que procurar, você tem que pesquisar. Você não vai encontrar isso nos principais mecanismos de comunicação. Mas o rock teve o seu momento aí também, né? Com o Metallica Albucapa Preta, teve uma febre depois de várias bandas que foram projetadas aí na grande mídia, principalmente nas grandes rádios, né? Depois do movimento grunge, esse pessoal todo teve muito espaço, comercialmente, inclusive falando. É um fenômeno recente, né? Pensar, ele tem um pouco mais de 10, 15 anos. 30 anos, né? 30 anos. Mas estamos velhos, Paulinho. Anos 90 isso aí. Anos 90. É nós que estamos conservados. A gente é igual o patrolo de prefeitura, né? O ano é bom, mas a lataria está cansada. 30 anos tem o disco, né? Mas o que vem depois, ficou muito tempo, né? Pelo menos 10 anos de rock sendo tocado nas grandes rádios. Eu não vivi isso, o papai contava muito. Nas rádios de antigamente, a gente mixava. O papai contava e mixava gans com Metallica, Metallica com Offspring, Metallica com Pearl Jam. Verdade. Houve um tempo, houve um tempo. Verdade. Como que vocês olham isso hoje, meninas? Acho que foi uma fase, como tantas outras, né? Foi interessante até a hora que não foi mais pra essa grande mídia, assim. A hora que parou de ser interessante, eles trocaram por outro estilo, mas quem é do rock é do rock. Também mudou, né? Mudou. O mundo muda muito rápido, né? Como a gente busca música hoje, né? Se a gente for pensar no final dos anos 90, ver esse boom de internet e de tudo mais, pense o quanto não mudou o comportamento humano, né? Mas quem é raiz é sempre raiz. E pra quem faz som independente, como você lia, essas ferramentas da internet hoje facilitaram? Pra caramba, facilitam muito, né? As redes sociais, né? As pessoas que gostam e vão divulgando, os amigos que vão compartilhando. Então, assim, quando a música é boa, ela vai, né? Aos poucos ali, né? Num movimento mais lento, obviamente, né? Do que ter uma empresa te bancando, né? Uma gravadora. Mas ele acontece, né? E o rock hoje, ele tá nesse underground, assim. Ele tá acontecendo bastante, mas assim, mais escondido, né? Não tanto em evidência. E aqui em Foz, como você vê esse cenário? Paras, banos, espaços, visibilidade? Bom, o atual momento de pandemia tá... É bem difícil falar alguma coisa pra você, porque realmente tá tudo parado, assim. As poucas coisas que eu vejo são lives, alguns eventos, assim, né? Mais voltados pra internet, né? Então, assim, a ideia é que quando passar esse caos, que surjam mais bares, que surjam mais locais, que, né, deem visibilidade para o som próprio, né? Porque, assim, é isso que vai movimentar a gente, né? Infelizmente, vai ter que sair dessa posição de sempre fazer cover e buscar novos sons pras novas gerações, pra nós mesmos, né? E esse projeto que você tá participando de música autoral, qual que é a importância disso pra esse movimento que você aponta aí da galera fazer mais as suas próprias músicas e ser mais difundido e ganhar cada vez mais espaço aí na cidade? Eu acho que é justamente esse, é de agregar novas músicas, coisas novas, trazer bandas diferentes, né? A nossa pegada, ela é, assim, um pouco mais, assim, por stoner, rock, mas, enfim, a gente ainda tá produzindo, a gente ainda tá escrevendo as músicas, tá? Queremos gravar aí o quanto antes, mas a ideia é essa, eu acho que você sair um pouco mais do mesmo, né? São sempre as mesmas bandas de rock que todo mundo acaba mencionando e tem coisas novas, né? Então, assim, a gente tem que dar oportunidade pra conhecer, pra escutar, tenho certeza que tem um leque aí pra abrir pra todo mundo. E inspiração, qual que é a tua fonte do rock and roll que te motivou a ouvir, assim, pra gente conhecer um pouco dessa tua história no rock? Ah, então, como diz a minha camiseta, né? Mostra pra gente, pessoal, que tá... Não sei se tá aparecendo aí. Agora vai aparecer bem. Black Sabbath. É, essa é uma das minhas... O rock mais pesado, mais... É, é uma das minhas bandas do coração. Banda britânica. Essa é a tua banda do coração que, quando toca, arrepia. É, mas tem várias outras, né? Tipo, tem Beatles, tem The Who, ai, tem tanta coisa, tem muita coisa, assim. Mas tu pega uma pegada mais britânica, então, né? É. Essas três que você citou. É, é. Eu concordo com você, acho que as bandas britânicas são as melhores. Carol, e você? Minha banda favorita? Hum. Motorhead. Motorhead. Com certeza. Também britânica, senhor Marcelo. E, pra mim, um cara muito importante, não é exatamente rock'n'roll, mas, pra mim, o cara que influenciou a maioria da galera do rock'n'roll é o Johnny Cash. Todas as bandas escutam o Johnny Cash, então, acho que ele é um cara importante. Grande Johnny Cash. Pra falar no Dia Mundial do Rock'n'roll. E o Black Sabbath também, né? Que abriram um novo estilo aí, um novo leque. Mas tem muita banda que eu gosto. Mas a primeira é Motorhead. Motorhead. Sim. E, Paulinho? Olha, eu gosto muito de Motorhead também, né? Não é a minha primeira, mas tá ali entre as preferências, assim. Pena que a gente não pode tocar nenhuma das músicas aqui, porque senão o Facebook derruba a gente. Nos bloqueia, né? Que coisa. Esse capitalismo do Facebook, doutor Marcelo, que não permite que a gente toque música. Mas, enfim. Isso aí. E, meninos, uma pergunta fácil pra vocês. Qual que é o futuro do rock'n'roll? Alguém brincava aqui? Rock'n'roll morreu, não morreu? Como é que vocês olham pra frente aí? Bom, eu acho que desde sempre, sempre teve essa frase, né? Ai, o rock morreu. Desde que sempre eu escuto isso, assim. Desde que o Elvis morreu. É, sabe? Desde sempre. Então, assim, o rock não morreu. Acredito que nunca vai morrer. Porque sempre vai estar surgindo bandas novas, sons novos. E a gente também tá sempre ressuscitando bandas velhas, né? Então, assim, eu acredito que, assim como todos os estilos de música, né? Tem espaço pra todo mundo. Não vai acabar. Não morreu. Continua acontecendo. Tem repertório, inclusive, pra se reinventar em outros estilos e outros gêneros. Diversos. Diversos. Tem diversas bandas. Eu queria lembrar o nome de uma banda que eu tava escutando esses dias. Que é, tipo, é só bateria e baixa. Como é que o nome é? White Stripes? Não, não. Não. Outra banda. Ai, cara. Enquanto a Lia pensa aí... Vê aí, eu vou olhar aqui. Fala aí, Carol. O que você acha aí de futuro? Como é que o rock vai andar daqui pra frente? Rock sempre foi, sempre vai ser resistência. Pode vir o que vier. Enquanto tocar um credence na rádio do poço de gasolina, todo mundo vai se ligar em rock and roll. Sempre vai existir. Não adianta. Eu concordo com você nesse aspecto, Carol. Porque o rock, ele tem mais de 50 anos. Se você pegar a história do rock, ele começa lá no blues dos anos 20, dos anos 30. Até antes, inclusive. E os tiozões aí falam, ah, mas o rock and roll era no meu tempo, não sei o quê, não sei o que lá. E no vinil, e no cassete. Mas eu acho que a internet trouxe isso pra gente, de resgatar belas canções do rock and roll. Você citou um cara que eu amo, que é o Johnny Cash, que é um cara que veio ali da country, né? Comparo, assim, não bem igualmente com o Zé Ramalho aqui no Brasil, que os roqueiros curtam o Zé Ramalho, mas não é do rock. E o Johnny Cash teve essa escola. Mas eu falo assim, muita gente hoje, até através dessas músicas mais moderninhas, que pega um refrão, que pega uma batida, que você vai buscar e é do rock and roll. Então, quem é um pouco mais criterioso, pesquisador da música, vai achar e acha origem no rock e daí começa a curtir também, né? Ah, a verdade é que todo mundo escuta rock. Um dia eu fiquei surpreso, meu filho Pipo estava ouvindo The Doors. Aí eu falei, mas da onde você conhece essa música? Do GTA, pai. Que é um jogo de videogame e a partir dali ele começou a ouvir The Doors e outras tantas músicas. Então, acho que o rock tem essa peculiaridade, né? Ele não morre, ele tá escondidinho ali. Não, esse aí que vai ter no cinema, você vai assistir um filme da Marvel, tem rock and roll e começa o filme. Sim, até nos games também, né? Tipo, o rock band, o Guitar Hero, que lançaram os instrumentos pra galera jogar as músicas. E eu lembrei o nome da banda, é Royal Blood, que é uma banda que é bem do momento, assim, e os caras também trouxeram uma roupagem diferente. Bate de bateria só? Exatamente. E é um baixo com uma distorção, aí o cara faz um som que parece uma guitarra, sabe? Tá solando o baixo. Muito massa. Que legal. Recomendo. Vamos ouvir. Ô, Carol, e esse acesso à internet também possibilita a gente puxar, né? Aquelas coisas que a gente entrevistou o José Newton, o Niltinho, né? Que é músico aí da cidade, do underground dos anos 80, e ele falava, pô, a gente gravava demo, né? Em cassete. Eu tive muito disso. Hoje você pega a sua banda preferida, procura, você acessa pela internet toda a discografia, né? Cara, eu amo esse lance de plataformas. Amo. Eu tenho, sei lá, umas três diferentes que eu uso pra ouvir música. Eu amo. Eu acho que foi uma das melhores coisas que inventaram. Ficou muito mais democrático pra quando você quer descobrir ou ouvir qualquer coisa. Claro que tem horas que eu vou lá e pego meus vinil pra ouvir em casa, que daí é todo um ritual e tem a ver com isso. Mas eu não troco essa modernidade de hoje por nada, essa coisa de saudosismo com fita e não sei o que. Legal. E você tem muito LP na sua casa? Tenho bastante. O que você tem de raridade lá? Cara, eu tenho o Sub autografado, que pra mim acho que é um dos principais vinis aí, né? Do punk brasileiro. De que ano? Ele é de 80 e alguma coisa. Qual o teu primeiro disco, assim, que você saiu de casa? Vou comprar um disco de volta. Meu primeiro disco foi do Iron Maiden. Não que você seja, né? Não, mas eu ainda lembro, pessoal. Iron Maiden. Foi Iron Maiden, cara. Não lembro qual deles. Era o Fear of the Dark, mas acho que foi o primeiro discão meu escolhido por mim e tal. Mas eu venho, né, de uma escola dentro de casa já, de rock. Meu pai já curtia muito. Então pra mim foi mais fácil, né? Mas esse foi o primeiro, sim. E o Célia? Cara, de disco eu não lembro. Porque meus pais que eram os consumidores do disco, né? De disco eu lembro do... Puta, cara. Como é que é o nome da banda? Eu não vou lembrar. Então vocês já são da segunda geração em casa de roqueiras. Sim, eu tenho meu filho de 11 anos que já é a terceira e que curte, entendeu? É Yes. Fazendo escola. É, fazendo escola. Deus olhe, se eu não curtir rock a gente vai ter uma brigazinha. Não dá, né, Carol? Aí não dá. Não, daí nós vamos brigar. Legal. Qual que é o disco? Ah, então, mas eu lembrei do CD. Vale CD? Vale, vale. É, eu lembrei do Smashing Pumpkins. Ah, que legal. Nossa, eu curti muito. E ela falou do Yes também, que é uma outra banda progressiva. Sim, muito legal. Foi o primeiro disco ali que eu lembro. Que legal. E o rock progressivo mexe com vocês? Até agora vocês citaram bandas pesadas, principalmente do metal. Tipo Pink Floyd, assim? É Yes, Pink Floyd, Genesis. Cara, mexe porque é bom demais, assim. Independente de você gostar ou não, você não tem como falar que é ruim. Mas não é um troço que eu boto pra limpar a casa, por exemplo. Eu acho que ele é muito... É, eu acho que talvez, assim, dessas bandas mais atualzinhas, assim, seriam music também. Eu gosto pra caramba. Eu acho legal também. Eu reconheço a qualidade, mas não é o... Não é o teu foco. Não é a pegada ali. Não é a primeira divisão. Não. Eu gosto, eu gosto. Mas respeito total. Claro. Você gosta mais de sonzeiro. Eu gosto de garajeira, sabe? Aquela coisa do rock clássico, do tradicionalzão, assim mesmo? Eu gosto disso. É isso aí. Tem muitos experimentos. É, e loucura. No máximo os experimentos que o Jimmy Page fazia com as caixas lá nos anos 70, né? De fazer a microfonia e coisa e tal. Era isso? Isso. O Jimi Hendrix também, né? O Jimi Hendrix era outro. Vários caras aí, né? Experimentaram várias coisas. Mas vocês falaram, falaram, falaram só de bandas lideradas por homens e bandas de mulheres. Porra, tem um monte. Várias. Cite uma, por favor. Porra, tem a Suzy 4. Tem a Suzy 4. A Suzy 4 é muito bom. É o 7. É o 7. Tem... Blonde. Blonde. Cadê Be Harris. Pat Smith. Pat Smith. Porra, tem vários. Nossa. É, Hole, né? Hole. Tem a... Bikini Kill. Bikini Kill. É isso aí. Será que foi Courtney Love que fez com que o nosso querido Kurt Cobain... Talvez, né? Se casse com um locão. Relações tóxicas existem em qualquer ambiente. Que coisa, né? Mas a gente nunca saberá a verdade. E vamos pontuar essa conversa. E é aquela que eu considero a maior de todas. Vocês curtem Janis Joplin? Ô, maravilhosa. Ou você acha que Janis Joplin foi só um produto comercial? Não, ela é perfeita. A voz dela. Como assim? Ela é ótima, ela é ótima. Ô, Carol, você falou em loucura. Você fez essa relação rock e loucura. E defina loucura nesses tempos loucos de pandemia que a gente vive. Loucura hoje em dia é se conhecer e conseguir se manter em pé, né? No meio de tudo isso. Essa é a maior loucura. Manter-se vivo. Manter-se vivo e são. Não enlouquecer. E conseguir ainda assim ser uma boa pessoa, ajudar os outros. Pensar num bem maior, né? Sem pensar no próprio umbigo. Loucura hoje em dia é acreditar na ciência. Então, tô do lado da loucura. Que tempos são esses que é preciso afirmar o óbvio? É. A gente tem que discutir se a Terra é plana em 2021, meus colegas. É isso aí. Gente, a gente tá já quase 11 horas, caminhando aí pra quase meio-dia, quase 12 horas. Tá na hora do almoço. Digam aí daqui pra frente quais são os projetos, o que vocês pretendem fazer, além de curtir, além de ouvir, além de degustar, além de participar dessa loucura chamada rock and roll aí. Quais são os planos de futuro? Bom, tô esperando todo mundo se vacinar pra gente poder voltar a fazer evento, né? Poder voltar a curtir os festivais, poder voltar a fazer os eventos de moto. Sempre trabalhei com isso, sinto muita falta de aglomeração. É bom, né? Quero aglomerar e ouvir rock and roll. Os planos são esses. Então, todo mundo tem que vacinar. E aí, Lili, e suas bandas têm projeto novo, estão trabalhando? Você falou que estavam trabalhando num projeto novo aí. Tem prazo pra lançar? Como é que vai ser lançado? Não temos prazo, não temos prazo. Inclusive, um beijo aí pro pessoal do Bender. Devem estar assistindo a gente. Eu mandei o link pra eles aí. Legal. E a ideia é que a gente, né, até esse ano a gente grave alguma coisa, né? Grave os sons, enfim, produz algum vídeo, alguma coisa pra estar divulgando pra galera. E a High Hills também, né? A gente pretende voltar aí, quando a coisa der uma acalmada, quando todo mundo se vacinar, voltar aos ensaios e, né, fazer-nos dar as palavras de vocês a minha, né? Vamos fantasiar um pouco, brincar. Vamos supor que acabou a pandemia hoje. Você tem aí uma mala de dólares pra viajar pro mundo em um festival. Vivos e mortos, qual seria a primeira banda que você iria, assim, pra chorar, pra comemorar o fim da pandemia? Minha cara, Lia. Ah, acho que eu iria pro Black Sabbath. Black Sabbath. E a senhora, a senhora Carol? Se tivesse um show hoje, eu queria... Agora. Uma mala de dólares. Você pode pegar o primeiro avião pra... Eu quero ir ver o Queen. Queen. Você pode escolher, assim? Queen? Eu gostaria muito de ver o Queen. E você, moça? The Doors, né? Eu queria estar lá em Woodstock. Claro que o The Doors não tocou em Woodstock, porque o Jim Morris era muito, né, muito nervoso. Mas The Doors sempre, né? Muito bem. Boas pedidas aí. E você, Paulinho? Ozzy Osborne. Ozzy. Randy Rhodes, né? É. Na Guita. Com morcego ou sem morcego? Com morcego, sempre. Ai, que legal. Sem morder o morcego, né? Porque senão a sociedade protetora dos animais nos multa. Deixa eles voarem no palco. Exatamente. Galera, é isso aí, então. O que vocês têm mais aí a nos contar, falar? Você falava... Não, a Lia, a gente estava conversando e eu acho que a gente cortou a Lia na sua fala final. A banda está produzindo, não tem tempo. A ideia é gravar, né? Para a gente poder lançar alguma coisa ainda, sei lá, final desse ano. E lançar agora, Lia? É lançar na internet, né? É lançar na internet. Não tem mais produção física, né? Não tem, não tem. A ideia é lançar na internet e aí, quando for possível, né? Realizar algum show para divulgar, chamar outras bandas que chamam mais pessoas. Buscar os festivais. A banda está há quanto tempo sem tocar por conta da pandemia? Essa banda nunca tocou. Nunca tocou? Nossa. Essa banda nunca tocou. E a High Hills parou de tocar em março. Março. Quando veio a pandemia. Quando veio a pandemia. E os shows, Carol? Ávidas por shows presenciais? Desesperada por show. Acho que foi a coisa que eu mais senti falta nesse tempo todo de pandemia. Foi ir em show, ver a banda ao vivo, ver a banda dos amigos. E naqueles shows realmente pequenos, que tem no máximo 30 pessoas e você se diverte horrores. Saudade de ver gente de perto. Basicamente é isso. Complicado, Paulinho. Vamos torcer que logo tudo isso termine, né? Pelo menos até o final do ano. Meu caro Alexandre Palmar também está na nossa bancada. Quer opinar alguma coisa, Palmar? Tem dois comentários. Vamos falar das dicas, então. Pedimos que a Lia, que a Carol permaneça conosco na bancada, porque a gente já vai fazer a rodada final aqui, Paulinho. Mas enquanto isso, enquanto as meninas dão uma respirada, pensam um pouquinho no rock and roll, a gente vai falar da nossa agenda. Afinal de contas, já são 12 horas em ponto a famosa meio-dia e temos a agenda, né? Aos poucos as coisas vão, não digo normalizando, mas pelo menos tentando sair do lugar comum da pandemia. E o Sudacas prepara para hoje à noite, às 20 horas, um show com o Felipe Diniz. Voz e violão traz um repertório de músicas brasileiras se apresentando na casa às 20 horas. Lembrando que não temos o decreto. O decreto é a partir da meia-noite, né, Paulinho? Então dá para ir... Meia-noite ou às 11? Agora fiquei em dúvida. É meia-noite. Meia-noite? Meia-noite? Então dá para tomar um suquinho da confusão bem tranquilo, né? Das 8h às meia-noite dá para tomar uns... Com todos os cuidados. Uns 2, 3 suquinhos da confusão dá para tomar um suquinho. Sai um pouco mais cedo de casa? É, exatamente. Vamos nos sentir ingleses, britânicos, ir para o pub às 18 horas. Exatamente. Muito bem. Só não tomar cerveja quente ou morna, né? Sempre gelado. Ah, eu já e discordo. Eu acho que tendo o suquinho da confusão é o que importa. Felipe Diniz, então, voz e violão, traz um repertório de músicas brasileiras. Hoje à noite lá no Sudacas Bar, a partir das 20 horas. É o show do Felipe, mas as portas abertas a partir das 17 até as 23. E também temos uma outra agenda aqui, sabadou com um SD, cê é louco, do meu querido Andrei lá no Guns N' Beer. Lembra do Guns, meu caro Marcelo? A gente se ia muito no Guns, eu lembro, né? Papai contava que você ia muito lá. Para ajudar cada um de vocês a ficarem muito very crazy, hoje tem um grande show em homenagem a duas bandas influentes do rock Brasil, Charlie Brown e Jota Quest. Será uma noite inigualável, você não pode perder o espetáculo deste show aqui próximo da Rádio Clube no Guns. Entrada a partir das 20 horas, lembrando que no Guns a entrada é gratuita e você pode inclusive até separar a sua mesa. Falar com o meu querido Andrei pelo 45998350968 e a Ana Paula no 4599137158 para você curtir. Uma coisa mais intimista lá no Sudacas com o Felipe Diniz ou então pôr o pé na porta aí do Guns com o Charlie Brown e Jota Quest, Jota Quest e Charlie Brown. Essa é a pegada para hoje, meu caro Paulo Bogler. Legal, rodada dupla. Então, para a gente finalizar aqui com a Carol e a Lia. Carol, qual foi o grande show? Aquele que não sai da sua cabeça. Aqui em Foz do Iguaçu, vamos ser paroquiais. Aquele show que você fala, putz, que louco. Fui no Cólera, né, aqui em Foz. Cólera. É, que foi até no Festival do Dia Mundial do Rock, foi feito lá pelo Márcio da Tumulto, né, esse festival. E teve o Cólera e teve depois, pô, várias bandas assim, claro, com vocalistas novas, porque... Você fala do Mega Rock? Do Mega Rock. Eu acho que esse foi, de fato, o rolê mais legal aqui até hoje. É recente, né? Faz dois anos, gente. Tá vivo na memória. Sim. E aí, Lia, não vale o show que você se apresentou. Ah, eu ia falar da minha banda no Mega Rock também, pô. Pode falar, pode falar. É porque é uma outra visão, ela é de cima, né? Eu vejo vocês, a galera lá embaixo. Então, assim, é muito mais legal. E é no Mega Rock. Foi no Mega Rock, foi no último Mega Rock que fez. Então, fechou, Mocê, era isso? Foi, foi isso mesmo. Exatamente. Era isso? Era isso. Passamos a regra, fechamos a regra. Agradecemos aí a Carol Ramud e a Lia Vieira pela participação. Valeu. Valeu, galera. Continue rock'n'roll. Sempre. Sempre. Na veia. Marco Zero, onde tudo começa.